Fala galera do canal, hoje estamos aqui para jogar um mapa de aquáticos animais, eu acho, acabei de baixar o seu negócio Oxe, está saindo mal pra mim, ah, porque eu desativei, desativei o negócio aqui É bom, eu quero que eu desce a mão, não goste de desce, olha, olha os peixinhos da minha Tem, tem moda desse aqui? Marinha, lunaquinha Asa É que esse aqui parece ser bom, hein galera Vou colocar Agora eu vou lá continuar Parece ser alto Sim O que é que eu fiz? Estava O que é isso? Eu não posso entrar aqui. Eu sei que tem carro. Eu quero entrar ali, cara. Eu não posso entrar ali, meu amor. O que eu vou buscar? Eu não vou falar nada também. Mas esse aqui, ó. Esse não acontece. O problema é que não dá para descer. Eu não tenho. Aqui, ó. Puxa. Mas não dá para descer. O tamanho desse bicho? Galera, eu vou ver se eu trago esse mod para vocês. Meu Deus, como que eu desceria sendo que não tem escada? Pelo amor de Deus. Meu Deus. Aqui. É aqui que eu tinha que dar. Eu vou ir com aquele cara ali. Caralho, meu Deus. Como que eu... Vou deixar ali. Obrigada. Eu vou dar um corte que eu não consigo descer. Voltei aqui e eu já tive que colocar no criativo, sim. Eu tive que colocar no criativo. Porque não dava profissão. Deixa eu colocar aqui no aventura de novo. Aventura. Para que que eu vou usar botas? Espera aí. Não. Ah, não, galera. Ficou engraçado isso aqui. Aqui tem um aquário. Tem lá. Nada aqui também. Deixa eu dar... Bato um trail aqui. Mas sim. Opa. Tem outro balanço. Opa. Eu tenho engraçado isso aqui, galera. Não, eu vou ver o criativo para... Tá lá lá no carro de carro de carro lá. Não é, querido? Aqui. Galera, eu vou testar esse mapa para vocês. Mas primeiro eu vou no mapa. Amanhã ou hoje, daqui a pouco, eu trago para vocês. E aí eu posso testar nesse mapa aqui. Opa. Ah, esse aqui é um óculos. Engraçado, tenho certeza. Galera, eu vou apresentar um turno para a gente dirigir aqui lá. Passear pelo mundo, né, galera? Não tem muito o que fazer aqui, não. Qual é a verdade? Opa. O que que temos aqui? Nada. Mas os caras fizeram tudo isso para nada? É sério? Foi valido. Eu não estou aqui. Nada. Não tem muito o que fazer aqui dentro. Mas isso também não dá, né? Vai entrar o que tem. Liga, galera. Até a calça. Porque tem aqui a calça. Galera, deixa eu pensar. Galera, deixa eu pensar. O que é que eu sou mais difícil? O que é que eu sou mais difícil? O que é que eu sou mais difícil? O que é que eu sou? O que é que eu sou mais difícil? Tá, mas deixa eu parar. Mas aqui só tem vidro aqui. Tá doido? Galera, eu estou muito assustada para entrar ali. Eu vou tirar tudo daqui mesmo, hein. Oxê. Galera, eu vou dar voto e quando eu conseguir, eu vou dar voto. Galera, eu consegui aqui, agora é só ir para o mar, mas eu não vou lidar para mim. É para lá. Desculpa. Onde é o mar, galera? Porque não dá para cima, não é? Não, para cá não é. Não dá para cá. Entramos, galera, entramos. Não é aqui. Galera, desculpa aqui, eu tenho que sair rapidão, porque não ia dar para ajudar o aparelho rapidão. Galera, eu acho que eu não gostei. Então, eu vou ter que quebrar o negócio e vocês vão entender o que eu vou quebrar. Ali. Vocês vão entender bem o que eu vou quebrar. Aqui, galera. Não, não tem outro lugar, não tem o que eu vou quebrar aqui. Por aí. Galera, eu não estou estragando nada, tá bom? Se vocês tiveram bravo, não. Não. Dá de like, por favor. Porque tem muita gente falando... Dando de like, eu não vou entender isso aqui. Só que está difícil, hein? É? Galera, acho que está bom. Galera, eu vou fazer um recuadro desse momento. Galera, acho que está difícil. Estou desculpando. Tá difícil. É, acho que acabou. O que é que é que eu estou fazendo? O 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 que é que eu estou fazendo?